O que sabe né? Como saber se tem filhote dentro do ovo? Bom, esse aqui não tem, mas no vídeo de hoje você vai aprender a decidir se esse ovo vai ter filhotinho ou não, tá bom? Você vai conseguir entender e diagnosticar. Vem comigo depois da vinheta. Pessoal, nós estamos aqui na maternidade, né? Inclusive aqui é o lugar que tem mais aparecido, né? Aqui nós temos as nossas UTAs, eixo cadeiras, tá? Por enquanto estamos no improviso, daqui um tempo vai ter a maternidade que vai ficar top, quero mostrar isso pra vocês. Lá no meu canal no YouTube, que é Sítio Reserva, igualzinho o Sítio Reserva do Rei das Aves, mas agora um canal independente, tá bom? Bom, meu nome é Gil Júnior, eu sou responsável pela maternidade e reprodução das aves, e eu queria mostrar pra vocês hoje, é pra que a gente descobre, né? Se tem ou não tem filhotinho aqui. Você vai precisar só do seu celular, tá? Simples assim. Vai pegar seu celularzinho, vai pegar a lanterna e vai colocar aqui, tá? Olha só, só vai fazer isso, tá? É claro que esse ovo aqui, ele é só a casca, tá? É uma pecinha da decoração que nós vamos fazer, de todos os ovos da temporada, né? 22. Mas não dá pra te mostrar aqui se tem filhote ou não, porque ele é um ovo vazio. Então eu vou te mostrar com os ovos reais do sítio. Olha a importância disso aqui. Eu vou tirar um ovo da chocadeira pra mostrar pra vocês se ele tem filhote ou não, e como é que você vai aprender a fazer aí, tá? Então, sabendo dessa importância, eu já peço, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal. E se você conhece alguém que ainda não se inscreveu aqui ou não conhece e precisa saber disso, compartilha esse vídeo. Vamos pro vídeo? Vou encostar aqui a porta, porque estamos em obra, a maternidade vai sair aqui do lado, e aí tá fazendo um barulhinho um pouco maior, além da nossa araponga, né? Fica batendo esse ferro o dia inteiro. É lindo, é lindo a araponga, pessoal. Mas fica com isso na cabeça há meia hora só. É um convite que eu te faço. Sogra, sogra vai amar. Coloca isso na cozinha da sogra, ó, uma beleza. Bom, primeiramente eu não posso deixar de falar, né? Essa daqui é uma chocadeira. Eu, as UTAs também, todas elas prêmio ecológica, tá? É a nossa parceira aqui, ajuda a gente demais. Nós confiamos a criação no equipamento deles, então não tem prova maior disso, né? Do que mostrar isso pra vocês. Vamos lá. Vai pegar o seu celular, colocar em cima da mesa, tá? Ou, se você não estiver numa chocadeira, vai colocar aí próximo do ninho ali, né? Vai pegar no ninho pra olhar. Vai levantar aqui. Vou pegar aqui um dos ovinhos, que eu sei que está... Ele não pode estar muito à frente, senão vocês não vão ver nada. Vou fazer na prática com vocês esses ovinhos aqui, pra gente descobrir se eles estão férteis ou não. Olha só. Você vai colocar o ovinho aqui em cima do foco da lanterna. Percebam que tem a parte mais clara, que é a clarinha do ovo, e a parte amarelinha é a geminha do ovo, tá? Aqui mais uma vez. Esses ovos aqui, eu não sei se eles vão estar férteis, mas com essa data de hoje, eu não consigo ver ainda, tá? Então eu preciso esperar mais alguns dias. Já foi até importante mostrar isso pra vocês, que é um ovo que ele está bem, né? Ele está vivo. Ele está... Ele está inteiro, só que ele ainda não apresenta se tem embrião ou não, tá? E qual é o tempo, né? Pra saber se esse ovinho vai estar fértil ou não. A partir do quinto dia ou sexto dia. É interessante você já estar fazendo, tá bom? Antes disso, é muito precoce. Esse daqui, ele está com quatro dias, tá? Então daqui dois dias, eu acredito que já tenha o resultado aqui. Beleza? Se você tiver espaço na sua chocadeira ou tiver a esperança ainda de deixar esses ovos que não estão embrionados no casal, sem problema algum, você pode deixar lá e dez dias depois, você faz novamente a ovoscopia, que é o nome desse processo que eles vão fazer. E se estiver galadinho, se estiver fértil, vai ter o filhotinho ali dentro depois. E vocês vão saber que ele está fértil, como? Vou mostrar aqui pra vocês. Vou guardar esses aqui primeiro. O filet é pra vocês acompanharem. pra vocês acompanharem. Normalmente, com cinco dias, seis dias, ele não vai estar tão formadinho assim, tá? Vai estar um pouquinho menos, mas vocês vão conseguir acompanhar isso aqui, olha. Preciso apagar essa luz. Totalmente vai discutir pra vocês acompanharem. Olha só. Olha só. Vocês estão percebendo que aí dentro tem uns detalhes que não tinham nos outros? umas veias e tal. Isso aí é o início, né? É todo o sistema circulatório do filhotinho que está se desenvolvendo dentro do ovo, pessoal. Tá? Esse ovinho aí, ele deve estar com os seus, sei lá, dez dias, mais ou menos. E depois do décimo dia, normalmente o ovo de menino, né? Ele fica 22 dias, do dia um até o dia 22, pra incubar e aí ter eclosão, que aí nasce o filhotinho. Quando vai chegando mais próximo do nascimento, você quase já não enxerga nada. Por quê? Ele já fechou. Olha só como é que fica. Porque o filhotinho está crescendo aqui, né? E aí dificilmente você vai conseguir enxergar muita coisa. O ovo vai ficando mais escuro. Tá? Mas é uma escuridão que é pra luz, que é pro bichinho ficar vivo. Estão vendo? Vai passando o período, né? E nós marcamos aqui quando é que esse filhote vai nascer. Então se deu o período, ele não nasceu, alguma coisa está acontecendo, nós temos que intervir. Essa aqui é a ovoscopia, né? Então com 20, 22 dias, vocês conseguem ver isso que eu mostrei, que é o ovo mais fechadinho. E com 6 a 10 dias, é o período ali que você consegue ter certeza se tem embrião ou não. Eu vou confirmar por já estarmos aqui se tem algum ovo bicadinho pra vocês entenderem o que que acontece no 22º dia. Chegando no 22º dia, os ovos, eles começam a serem quebrados de dentro pra fora, porque o filhotinho vai nascer, tá? Deixa eu ter certeza se tem algum aqui. Eu realmente não olhei isso antes, porque o tema do vídeo era a ovoscopia apenas, né? Mas já fica aqui a nossa dica. Vamos ver aqui se tem mais algum pra nascer. Eu coloco esses ovinhos aqui, pessoal, mais ou menos no dia 20, tá? No 20º dia de incubação. Esse ovinho, ele é mais sujo, a fêmea é mais porquinha, mas aqui vocês conseguem ver que tem um trincadinho. Esse trincadinho é o filhotinho já começando a romper a membraninha e depois a casca pra nascer, tá? Como eu tava falando, eles chegam aqui no 20º dia. Por quê? Se eles nascerem ali na chocadeira, não tem problema. Só que nós preferimos evitar e que ele nasça já aqui no ambiente da UTA e aqui nós abrimos com mais frequência. Ali a gente evita. Eu abri pra mostrar pra vocês, mas eu não vou abrir mais hoje, tá? A gente tem que evitar porque tem que manter temperatura, umidade sempre constante ali, tá bom? Olha a importância do vídeo que eu tô dando nesse vídeo pra vocês. Então, pelo menos um like já valeu, hein? A gente coloca aqui pra não ter que mexer mais lá. Porque imagina, nasceu um agora, depois meia hora, depois nasceu outro. Já falei sobre manejo de ovos em alguns outros vídeos. Então, eu já coloco todos aqui. Não tem mais problema algum, não preciso mexer mais lá hoje, tá? Então, vocês entenderam nesse vídeo como é que um filhotinho, ele começa a se mostrar ali dentro, né? No quinto dia, sexto dia. Depois, viram que o ovinho fica escuro, viram ele trincado e onde ele nasce. E depois só sobra o quê? A nossa casquinha, né? Essa casquinha, nós estamos guardando pra fazer um projeto. Quem sabe, mais à frente, vocês descubram qual é. Pessoal, uma dica importante. Você até consegue diagnosticar antes do quinto, sexto dia, tá? Só que é muito precoce. Você tem que ter um nível de experiência bem mais acima, já ter feito muita ovoscopia na vida pra saber. Então, se você falou assim, ah, eu já fiz com três dias, deu certo. Eu acredito. Eu acredito realmente. Na verdade, nas primeiras 48 horas, já daria. Só que, se eu falar isso pra todo mundo, e vocês não viram, vocês vão começar a jogar ovo fora e não deu tempo nem de ver, né? Talvez tá ali e vocês não conseguiram identificar os detalhes. Então, essa é a dica de hoje. E agora que você já sabe se o ovinho tá galado ou não, depois que acabar esse vídeo, coloca aí nos comentários se você já fez isso. E se esse vídeo foi útil pra você, já deixa o seu like, já compartilha. E eu tô te esperando lá no Sítio Reserva, tá? Lá no canal do Sítio Reserva. Vários vídeos mostrando mais a fundo esse tipo de conteúdo aqui de maternidade, de reprodução pra vocês. Valeu? Vou ficando por aqui. Forte abraço e fui! Tchau, tchau.